Depois que eu fico solteiro, que virei o dono da minha vida, cheguei a uma conclusão Ô paradão, o homem tem que ter uma paixão Chorar sozinho no carro e sofrer, parar em qualquer boteca e beber Tomar no zóio bonito, tô precisando é disso De um trem que bebe, um trem que fuma, um trem que dá trabalho pra mim De uma mulher tranqueira dos esquemas, vem em mim problema, ai 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 Ô vem em mim problema, ai 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 De um trem que bebe, um trem que fuma, um trem que dá trabalho pra mim De uma mulher tranqueira dos esquemas, vem em mim problema, ai 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 Ô vem em mim problema, ai 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 Não quero um amor certinho, se for problema, pula em mim É João Felipe Vasconcelos Chorar sozinho no carro e sofrer, parar em qualquer boteca e beber Tomar no zóio bonito, tô precisando é disso De um trem que bebe, um trem que fuma, um trem que dá trabalho pra mim De uma mulher tranqueira dos esquemas, vem em mim problema, ai 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 Ô vem em mim problema, ai 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 De um trem que bebe, um trem que fuma, um trem que dá trabalho pra mim De uma mulher tranqueira dos esquemas, vem em mim problema, ai 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 Ô vem em mim problema, ai 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 Não quero um amor certinho, se for problema, pula em mim Não quero um amor certinho, se for problema, pula em mim Não quero um amor certinho, se for problema, XXX T court em mimاخ, a mãe добрado e até uma mulher passei hoje em mim Não quero um amor certinho, não quero um香ro a mim O que gabюco, é o그�idade, não quero ser Pula em mim, não quero ser Pula em mim quando o peggy